Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha super fácil e prática de fazer. Hoje vamos fazer uma sobremesa com apenas dois ingredientes. Essa receita é muito fácil e rápido. Aqui eu já estou com a gelatina de morango. Aqui eu dissolvi ela na água quente. Já coloquei ela pra gelar. Essa aqui já tá pronta. Também vou estar usando um creme de leite. Eu vou estar usando dois tipos de sabor de gelatina, meus amores. Você pode estar usando a gelatina do sabor da preferência de vocês. Aqui eu também estou usando uma gelatina de limão. Em um liquidificador eu vou bater o creme de leite. Vou pegar essa gelatina aqui de limão. A gelatina de limão. Vou desmanchar ela na água gelada. Coloquei mais ou menos, acho que um é esse, deixa eu ver. Quase 150 ml, ou menos, menos. E água fria gelada mesmo. Vou desmanchar. Vou colocar tudo no liquidificador. Vou bater. Vou bater e volto já com vocês. Bom, meus amores. Eu bati a minha misturinha por mais ou menos 10 segundos no liquidificador. Agora eu vou estar colocando aqui nessa vasilhinha a minha gelatina de morango. Olha só. A minha gelatina de morango. E também vou estar colocando a minha misturinha do creme de leite com a minha gelatina de limão. Lembrando, meus amores, que vocês podem estar usando a gelatina do sabor da preferência de vocês. Agora eu vou levar no freezer. Mais ou menos por 15 minutos vai estar pronta a nossa sobremesa. Bom, meus amores, a sobremesa ficou pronta. Ela ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque eu tô gravando com a mão só. Ela fica bem cremosa. Olha só como ela fica. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E aí